Olá, amorinhas da Gabi, tudo bem? Olha, a aula de hoje vai ser muito legal, tá bom? Então corre, pega o seu livro, pega o seu caderno, tá bom? Estou hoje, nós vamos começar. Então, amores, vamos começar com o livro Desenhar, tá bom? Aqui está o livro. Nós vamos fazer as páginas 3, 4 e 5, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a data, tá? Então coloca a data aí do dia que vocês estão fazendo essa atividade e nós vamos começar, tá bom? Então olha só, aqui na primeira página tem várias coisas legais. Olha só, tem o perão, você lembra do perão? Com vários materiais. Que materiais são esses? É a cola, tem fita, tem um giz. Vamos utilizar colas, vamos utilizar tesouras, papéis, tintas, vários materiais, tá bom? Então nessa página você vai colocar por enquanto só a data, tá? Na página 4 e 5, nós vamos fazer juntos, tá? Vou ler aqui o enunciado da nossa página. Mostre para todo mundo que este livro é seu. Faça seu autorretrato. Só que antes disso, você vai parar tudo e vai se olhar no espelho. Pera aí, olha lá no espelho, observa bem como é a cor dos seus olhos, tá? Como ele é, se ele é puxadinho, se ele é compridinho. Você vai observar suas sobrancelhas, cabelos, boca e nariz, tá bom? Então presta bastante atenção. Depois disso, nós vamos agora sim realizar a atividade da página, tá? Então você vai fazer um autorretrato. Utilizando canetinha, lápis de cor, tá? Material que você tiver aí na sua casa. Para deixar bem colorido e bem bonito. Então você vai pintar você mesmo. Você vai fazer como você é. Igualzinho você viu lá no espelho, tá bom? Então capricha aí no desenho. E depois me manda uma foto, tá? Então nós encerramos o livro desenhar. E agora nós vamos para o livro de experiência. Aquele mais fininho, tá bom? Nós vamos abrir também na página 3, 4 e 5. A página 3 está falando para a gente que nós vamos ver várias coisas legais, divertidas, aventuras. E que nesse livro tem bastante coisas do portfólio, tá bom? Nós vamos agora para a página 4 e 5, tá? Então olha só. Observe essas imagens que estão aparecendo para vocês aí no livro de vocês, tá? Tem várias crianças aí, não é? Tem criança brincando, tem criança no escorrega, tem criança brincando com um cãozinho, ouvindo música. Olha só como ser criança é legal. Não é muito bom ser criança, não é divertido? Olha, às vezes eu também quero voltar a ser criança. Poder brincar bastante, poder pedir colinho. Olha só. Ser criança, gente, é muito divertido. E aí, olha só. No nosso livro tem uma pergunta assim, ó. O que você acha de ser criança, tá? Nessa parte que está aí embaixo, a mamãe vai escrever, tá bom? Ou o papai, algum responsável, tá? E você, meu amor, você é aluno, vai observar, tá bom? A mamãe escrevendo a resposta. Então você vai responder se você acha legal ser criança, se você acha chato, divertido. E o porquê você acha, tá bom? Se você acha legal, porquê que você acha legal ser criança? O que você mais gosta de fazer? O que é mais divertido, tá bom? E a mamãe vai escrever aí a respostinha, tá legal? Agora, amores, nós vamos para a parte do caderno, tá? Eu separei aqui, ó, duas folhas. Se você não tiver aí, tá, o seu caderninho, você ainda não tiver, você pode fazer em uma folha de ofício, como eu fiz aqui, tá? A primeira atividade vai ser escrita do primeiro nome. Então, eu já iniciei aqui fazendo uma linha. Essa linha pode ser feita por um responsável, tá bom? Um ajudante que esteja aí com você. Vai fazer essa linha e você vai escrever o seu nomezinho, apenas o primeiro nome, tá? Se tiver nome composto, vai escrever. Pode fazer uma linha aqui e uma outra do ladinho, tá bom? Mas olha só, eu quero que você tente aí escrever o seu nome, Caso você não consiga, pede ajuda aí para o seu ajudante que está aí juntinho com você, tá? E ele pode fazer o seguinte, escrever em cima e você escrever embaixo, tá? Ou até copiar, tá bom? Depois disso, que você escreveu o seu nome bem legal, eu também separei em uma outra folha, tá? Representando aqui a outra folhinha do caderno de vocês, tá bom? Nessa parte aqui, galera, é o seguinte, ó, é a parte do autorretrato, tá bom? Lembra que nós fizemos o autorretrato lá na nossa página do livro? Nós vamos fazer aqui na folha, tá? Para ficar bem legal, eu cortei quatro tirinhas, ó, num papelzinho amarelo para representar a moldura de um espelho, tá? Se você não tiver aí nenhum papel ou algo que você possa cortar, você pode fazer com a canetinha, com o lápis, o que você preferir, tá bom? O que você preferir, tá bom? Aí, galera, vocês vão desenhar vocês aqui dentro, igual nós fizemos lá no livro, o autorretrato, tá bom? Para desenhar exatamente como você é, aqui, tá? Então por hoje é só, essa semana vai ser bem rapidinho as nossas atividades, mas são atividades bem legais, atividades para a gente se conhecer, para a gente praticar a escrita do nosso nome. Espero que vocês tenham gostado, muitos beijos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!